Estudantes com deficiência têm enfrentado vários problemas nas escolas, desde a acessibilidade para estudantes com deficiência físico-motora até a comunicação para estudantes surdos. Para conversar sobre este e outros problemas, convidamos o Zeka Shaub, diretor executivo da Associação Moçambicana de Apoio aos Estudantes com Deficiência. Atene Saúde e agradeço pela presença. Zeka, por que criou a Associação Moçambicana de Apoio aos Estudantes com Deficiência? O Salvações, eu criei por causa daquilo que foram as minhas dificuldades e das dificuldades também que eu vejo os outros estudantes com deficiência enfrentam. Então vi, por que não criar condições para que haja um grupo que vai em algum momento se responsabilizar por remover uma e outra barreira dessas por nós enfrentadas, nós pessoas com deficiência. E quais são os objetivos da MAET? A inclusão, a inclusão do estudante com deficiência, porque só se diz, há, mas na verdade se formos ao concreto, não há nada, não há. E quais são os projetos da MAET? Em termos de projetos, nós, há vários grupos. Quando pegamos o lote pessoas com deficiência, nós encontramos tanta coisa, mas a priori nós estamos a nos centrar em dois grupos. Quais são? O grupo das pessoas surdas e mudas e também das pessoas com deficiência visual. Para o grupo das pessoas surdas e mudas, nós, se formos às nossas escolas, descobrimos que os professores que estão em frente, quer dizer, que estão a lecionar em turmas com esse grupo de pessoas, a maior parte deles não tem formação em Libra, sim. Não tem formação em língua de sinais. E aquilo cria condições para que não se leve o estudante ao entendimento. Porque aqui, se ele vai à escola, é que tem de aprender alguma coisa. E se o professor não consegue, ele tem de recorrer aos seus colegas para buscar conteúdos. Por que não criar-se condições para que este, ele tenha livros? Então, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a projetar, estamos a fazer um projeto. Agora estamos já em fase de análise literária, nesse caso, de modo a criar condições para que possamos seguir as editoras e pedir a elas ou pessoas que talvez possam financiar. E essas aí criarem condições para que... Só para terminar, últimas considerações, quer deixar um apelo, deixar um contato para quem queira juntar-se à Mayed ou quem queira apoiar? Ou quem quiser apoiar a eu, posso criar condições para que se compre livros ou se publique também como nós queremos essa publicação. Nós queremos tanto. Nós queremos passar a trabalhar ou queremos trabalhar a sério. Sem nenhum impedimento. Agora temos esse impedimento, que são os estatutos. Depois dele, as coisas podem ser outras por aí. Então, pedimos ajuda a quem pode ajudar. Muito obrigado, Zé Cachauca, pela presença aqui no Mais Vida, pela interessante conversa que nós temos aqui, e nos reconhecer, sobretudo, a Mayed, nesse caso, a Associação Moçambicana de Apoio aos Estudantes com Deficiência. Assim, esteve na nossa companhia. Muito obrigado pela audiência. Voltamos daqui a sete dias. Continua ligados ao programa da TV Sur. Até lá.